Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje estamos voltando para casa depois dessa pequena feriazinha de 4 dias aproveitamos bastante a praia, estou até queimada gostamos muito aqui de Naples, que é uma cidade italiana, na verdade é Nápoles em inglês é Naples, e aí a gente viu que quase tudo aqui tem muito turista italiano tem muito residência, você ouve muita gente falando italiano assim no caminho os restaurantes, muito restaurante italiano, então nós comemos bem né, porque restaurante italiano geralmente você come um pouquinho melhor, foi muito bom o passeio e agora nós estamos voltando para casa, lá para Orlando mas a gente resolveu voltar subindo pelo litoral sabe, então em vez de pegar a estrada direto e subir nós vamos subir pelo litoral e vamos passar por Sarasota, por Tampa e se tiver algum lugar bonito assim a gente para para almoçar, a gente aproveita um pouquinho mais o dia aqui na nossa viagem de volta, agora já é bem tarde, já é dez e meia nós não saímos correndo assim do hotel, então já são dez e meia da manhã e estamos saindo agora e eu vou mostrando um pouquinho aí da viagem para vocês e se eu parar em algum lugar bonito eu faço um videozinho para vocês tá bom? bom, e paramos aqui agora na viagem de volta, paramos na cidade de Sarasota que é mais uma cidadezinha aqui do litoral da Flórida aqui no Golfo do México mesmo aqui conhecer um pouco né, da praia, do mar, só paramos aqui num parque que fica de frente para e olha gente, aqui é tudo muito bonito, não conhecemos nada, mas o dia não conhecemos e aqui parece que não é uma cidade tão cara para se morar em relação a cidades de praia né, que a gente está olhando, mas assim, só estamos vendo gente, só um reconhecimento para se ver a gente falar, nós vamos trabalhar nessa cidade e a gente já sabe onde que é, mas é bem bonito aqui, muita natureza né, deixa eu mostrar aqui e aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Espere que te engano, é o dano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, chegamos aqui onde a gente vai comer um lanche, né? Meu, é muito bonito aqui. Aqui a gente viu que a cidade se chama Ana Maria. Olha que a gente estava passando lá. mas olha isso aqui, gente lindo, né? tem um pira ali tem um marido ali caramba, né? eu acho que a gente vai gostar de morar na Flórida olha o pira tem um pelicano voando o pelicano ele voa muito sossegado assim, bonito de ver, né? quase não bate asa, né? aqui deve ter muito peixinho, alguma coisa assim a gente já viu bastante gente assim, ó com máscara, snorkel água rasinha mas o pessoal está aí só desculpando os peixinhos olha aqui tem um uma entradinha de rio, sei lá o que é bonito olha que está bonito aqui é um rio, né? chegando e aqui é tipo, é uma rio são um monte de sírias assim, sabe? tem mar pra tudo quanto é lá a gente nem sabe mais o que é norte tem mar pra tudo quanto é lá olha aqui ai, tem um passarinho aqui, ó vê se eu consigo ver acabou de comer, né? aí, ó tem que dar pra ele pegar um peixinho aí, gente mais um e aqui é uma área de reserva ó e tem uns peixe-boi aqui, gente acho que é o nosso peixe-boi igual, né? é, é o manati olha o passarinho concentrado ali, ó vamos ver se ele vai pegar esses manati aqui, ó peixe-boi eu acho que é o peixe-boi nosso e aqui tem uns lugares que dá pra gente nadar e é onde eles reproduzem dá pra, sabe? umas partes de água aí então isso é um passeio muito que eu quero fazer parece que a época mais bonita pra ir ver os peixe-boi lá é no inverno que eles estão com com os filhotinhos e eles ficam tudo assim na água e aqui tá falando que também é uma reserva então deve ter época que aparecem os bichinhos aí deve ser muito incrível, né? vamos ver se a gente faz um passeio desse bom mas agora nós vamos caminhar por essa trilha e vamos até o restaurante a gente não veio preparado assim pra ir pra praia também a gente vai pegar a estrada é ruim ficar melecada de água do mar mas que é bonito aqui é, hein, Nelson? nossa, tem um tubiaduto gigante ali, você viu? olha, Nelson parece que tá voando ali que tá voando ali e aí tá voando ali Amém. Vai dar em lugar nenhum, né? Olha isso, que lindo, gente. Deixa eu ficar desse lado de novo. Nós vamos lá naquele restaurante. A gente acha que é um restaurante ali no fundo. É muito legal conhecer lugares diferentes assim, né? Que a gente nem imaginava que existia, né? A gente só tá voltando da nossa viagem e resolvemos passar assim meio pelas... Aí você vê no mapa um negócio assim, uma ilhazinha deve ser legal. Vamos conhecer. E olha, gente, que coisa linda, né? Incrível, né? Incrível mesmo. Aqui está, gente. . . Se inscreva. Se inscreva. Incrível mesmo, gente. Vocês viram um monte de peixinho, né? E aqui a gente consegue dar a volta aqui. E é engraçado que não tem nenhum corrimão aqui, assim, sabe? É tudo assim, ó. Você já chega na piradinha e já cai na água. Tem bastante peixe aí também. Olha o Pelicano, gente, como é lindo. Ele acabou de pousar, pena que não deu pra pegar ele pousando. Ele veio tão... todo suave. Gente, nós estamos no restaurante. E sabe como que é a fome, né? Com a fome a gente esquece de gravar. Já veio a comida, nós já comemos tudo, a mesa já tá limpa. E agora estamos esperando uma sobremesa. Nós pedimos um creme brulé de sobremesa, que a gente merece. E depois daqui nós já vamos embora pra casa. Nós tomamos duas horas e... quanto tempo, Nilton? Duas horas e vinte? Duas horas e vinte minutos de casa. Duas horas e vinte minutos de casa. E eu vou dirigir porque o Nilton tomou um copo de cerveja. Então agora é meu turno de dirigir. Gente, olha como eu tô vermelha. E hoje eu saí pra gente não iria parar assim na praia, né? Então eu nem passei protetor solar. Aí a gente deu aquela voltinha na praia. Então com certeza hoje à noite eu vou estar meio... Mas não muito, né? Porque eu acho que eu já não tô tão branca assim. Já tô aproveitando bastante aqui. Esse restaurante é bem gostoso. Chama Waterfront. Fica aqui bem perto do pier. Aqui a gente tá vendo, ó. Da janela a gente vê ali a praia. A gente não quis ficar do lado de fora porque tá muito calor. Aqui tem ar-condicionado bem gostosinho. E é engraçado que o ar-condicionado é assim. Na hora que entra dá aquele frio. Você fala, nossa, tá muito gelado. Depois você se acostuma. E se até esquece que tá tão quente lá fora. Aí quando você sai, você fala, meu Deus. Aquele baque do calor. Mas é muito gostoso. Eu comemos muito bem. Eu pedi uma salada. E o Nilton pediu uma carnita, né? Que é tipo uns tacos mexicanos. E a gente fez um bem bolado aqui. Dividimos tudo. E a salada tava uma delícia. Tinha... Era uma salada de rúcula. Tinha palmito. E tinha um tempero delicioso. Tinha também abacate. Hum, tava muito bom. Muito bom. Nós comemos tudo, gente. Eu não gravei nada. Eu só lembrei de gravar quando o cara tava levando os pratos embora. Então, isso. Mas tava muito bom. 2 horas a gente chama Water Fruit. E aprovado, gente. Quem quiser vir pra cá, pode vir comer aqui. Os preços não são caros. A salada, acho que foi... 20 dólares e o prato também. Foi tipo 18 e 20. Mais ou menos isso. Tá bom? Então, quando eu chegar a sobremesa, vou lembrar de mostrar pra vocês, tá? Gente, olha só essa sobremesa. Ainda bem que pedimos duas para não brigarmos, né, Nenê? Tava muito boa a sobremesa. A comida. Agora saímos de novo aqui no inferno aqui do calorzão. Mas é muito bonito o lugar. Vale a pena, olha. É um lugar assim que... Que pra quem tá em Orlando, assim, ah, quiser vir passar um final de semana, sabe? Passear. Um lugar, assim, turístico. Tem bastante gente. Viu lojinhas, comércio. Tem o restaurante bom. E a fraia é maravilhosa. Realmente nós gostamos bastante daqui. Agora é pegar o caminho da roça e voltar pra casa. Bom, eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, porque agora a gente só vai dirigir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei conhecer essa cidade, né? Nós conhecemos duas cidades. Sarasota, né? Que foi onde eu passei lá com... Andei um pouquinho a pé. E aqui que se chama... É uma ilha que se chama Ana Maria. Então, dois lugares que valem a pena ser visitados pra quem tá aqui em Orlando ou na Flórida passeando por aqui. Vale muito a pena mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no meu canal. Pra assim você não perder nenhum vídeo, né? Eu sempre tô dando dicas dos lugares que eu vou passear aqui pra vocês. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.